Queee! Morri também! Cala a boca! Eu morri também! Eu morri junto vei! Vai tomando rap! Vai tomando rap! Eu morri junto, cada censer. Seu Beto? Vai Beto? Mano, que que é isso? Como que pode? Eu morri logo em seguida mano, dá nem tempo de dar risada Parabéns filha da puta Joga a porra da espuna da sua mãe aquela galinha Fern do caralho, que eu canso essas bosta Que horrível Ai 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 Meu Deus do céu gente, de Deus vai tomar no cu moleque, filha da puta Fica jogando de tudo Cade o caralho Puta desgraça Fica jogando de tudo 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 Ele cancou tudo Ele cancou tudo De novo! Você tem uma finalização Patético Filha da puta Canta, caralho Graça Onde está sendo unidade? Filha da puta Por que jogar estudo? Mano, não pode gritar Vou gritar com ele agora Que eu morro também O cara fica jogando estudo Que tipo Filha da puta A Hello Fug 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 Ah, mano, vai tomar no cu, olha o jeito dessa bosta, viu, bicho? Travei na porta! Vai tomar no cu, não era ultimate, tava ali, porra! Ah, velho, desgraça, joga isso na tua mãe, aquela pisca, olha, que vagabundo! Mano, é muito chato, velho, esse cu vai trocar... Olha isso, mano, cara, vai tomar no cu! Joga a mãe, aquela vagabunda, prostituta do caralho, filha da puta! Galinha do caralho! Morrido! Mano, eu não ganho uma gunfight, uma gunfight, por causa dessa desgraça, perca de bagote! Minha voz tá baixa? Tá, normal. Mas tá baixa? Muito baixa, por sinal. Eu consigo ouvir, pô. Não, eu também consigo, mas tá baixa, ele perguntou se tá baixa, não se consegue ouvir. Você não sabe diferenciar uma pergunta, não... Tá ouvível. Eu tô com o cabelo... ...tampando o ouvido? ... Matei, ó! Pode me ajudar pra devotar? Tirou com a bazooka no pé dele, velho. Ele tá sem pegadinha. Obrigado, Malton! Perdi o futebol, mano. Tomando um... Mano, tá desgraça, eu me fico quitado, essa porra. Saltão de tiros! Ele faz parte. André, você tem mais 30 minutos pra fazer essa bosta, se eu não fizer, eu vou dormir, velho. Beleza, é o suficiente. Avisado. Ó, tô avisando, agora é 12 e 12. Ainda? Ó, ficou 12 e 39, vou quitar. A vida é uma criança. 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 A vida é uma criança e não precisa cuidar. Ó, tô avisando, velho. As frases hoje tá pica, velho. A vida é uma criança. Tô avisando. Tá matando. Dá um pause aí só pra eu me conferir um negócio. Faltar quantos passos? Eu botei uns códigos, só que... Ele não... Ele não pediu o favor. Eu ia pedir pra dar uma dedada no teu bolo, fila da puta. Vai, banho, gente. Tá live. Perdão, Twitter. Não vai, não. Twitter. Aí que tá uma ban, mesmo. Tá bom, aí. Tweet. Você tá com a tua agenda ativa, já? É que é só disso. Vou ativar. Mas tá ativo, sim. Já tá ativo. Ô, filha da puta. Dá pausa, já. Puta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ha! Legenda Adriana Zanotto